Oi gente, como prometido, eu vim mostrar para vocês o recebimento das pingüícolas pela cliente. Gente, a cliente Jéssica, ela mandou para mim, gravou com todo carinho esse vídeo, mostrando o recebimento das pingüícolas lá na casa dela, para a gente ver como que chegou. Eu gravei embalando e vocês estão vendo aqui, ela desembalando lá. Então, ela abriu aqui o pacotinho, mostrou como a Esteriana está super saudável, super bonitinha, chegou toda inteirinha lá, como vocês podem ver, a raizinha dela que é bem sensível, bem pequenininha e toda com a folhagem completa, brilhosa, bem bonita, bem saudável, está vendo? Ela mostrou abrindo a outra também, aqui vocês podem ver, ela está tirando do plástico bolha que eu envolvi, mostrei para vocês, ela cortou aquele adesivo que eu ensinei a vocês, coloca por fora para segurar a tampa, tirou todo o papel toalha com cuidado, para mostrar para a gente, olha lá gente, a plantinha perfeita dentro do potinho, e super saudável, super bonita, essa aqui é a Iversiai. Olha gente, ela teve todo carinho de botar na mão, para mostrar para a gente como que a plantinha chegou inteirinha e bem saudável, e nossa, eu fico feliz demais de poder ver esse resultado e poder compartilhar com vocês esse resultado. Depois disso, gente, ela levou o musgosfagno com a perlita e mandou para a gente essa foto aqui também, gente, olha que bonitinha. Ela já junto com as outras pingüícolas, já se acostumando na casinha nova. Beijo, gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.